Olá pessoal, tudo bem? Esses dias pessoal, eu estou meio devagar aqui para assistir os vídeos, mas é porque eu tenho muito serviço, tá? Mas estou rodando a playlist de vocês, ó. Aqui, ó, já peguei uma amiga aqui para rodar a playlist dela hoje. Em um dia eu rodo três playlists, tá bom? Mas eu estou aqui pessoal, fazendo meu serviço e rodando a playlist de vocês, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar a próxima que eu vou rodar, ó. Eu peguei quinze vídeos dessa amiga aqui, ela está fazendo um pudim delicioso. Aí daqui a pouco eu mostro para vocês o próximo, tá bom? Agora pessoal, alguns minutos depois, algumas horas, né, depois, né? Outra amiga minha aqui, ó, eu rodando a playlist. Ela está fazendo uma buchada, gente. Hum, nunca comi não, mas parece ser muito gostoso. E assim continua, ó, rodando a playlist das minhas amigas, porque esse dia eu estou muito ocupada, não tenho como ficar assistindo os vídeos. Então, as pessoas que eu estou demorando mais de ir, eu estou aqui, ó, rodando a playlist das minhas amiguinhas. Continuando pessoal, ó, a playlist das minhas amigas. É muito bom pessoal, quando a gente está arrumando a casa aqui, fazendo serviço, não dá tempo de ficar assistindo os vídeos. Aí a gente coloca a playlist para ficar rodando. Isso é muito bom. Ó pessoal, mais uma playlist que eu estou rodando aqui, ó. Isso aqui é do... Fábio Júnior Bombeiro. Muito bons vídeos dele pessoal. Assiste para vocês verem. Bom mesmo. Ele dá umas dicas de salva-vida. Muito bom. Olha que comida deliciosa, gente. A Viviane Kese é cozinhando. E um pouquinho só, pessoal. Por hoje, pessoal, é só, tá? Já vou ter o playlist de algumas amigas aqui. Agora, quem sabe o próximo playlist seja o de vocês aí que está assistindo, ó. E é isso aí, pessoal, tá? Se inscreva no canal, deixe o seu joinha. E tchau! Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.